Para exercer essa profissão, o principal elemento não é esse aqui, mas sim a pessoa que está segurando essa arma. A escolha desse ofício já vem de família. É um sonho que eu tinha desde a adolescência. O meu pai, ele é militar, então inicialmente a minha ideia era entrar no exército. Porque eu sempre o via chegando em casa, fardado, e quando eu ia para o trabalho dele também, que às vezes ele me levava, eu gostava daquele ambiente militar. Uma rotina que não é fácil, onde ela tem que se manter firme e não mostrar fragilidades nas situações mais difíceis da profissão. Atualmente eu estou lotada no núcleo de proteção à criança e ao adolescente. Então nós trabalhamos com procedimentos, a maioria que envolve crimes de abuso sexual, lesão corporal no âmbito familiar. Então quando eu chego à delegacia, inicialmente a gente sempre seleciona os casos mais urgentes, né? Identificamos quais crianças vítimas que precisam passar por escuta. Temos então contato também com policiais, com presos. Mas é uma rotina bem dinâmica. Cada dia é um dia. Às vezes nós temos um dia bem tranquilo, outros nós temos casos mais complexos, casos que precisamos tomar providências urgentes. Se grande parte da sociedade ainda insiste em não respeitar as mulheres por aqui, a lei exige que isso aconteça. O número de mulheres na polícia civil ainda não equipara o número de homens. Mas as mulheres têm muita representatividade e exercem cargos de chefia em delegacias importantes. Eu não sinto preconceito. Eu acho que quando você realiza um bom trabalho, as pessoas te respeitam pelo seu trabalho, né? Então eu nunca tive essa questão de sofrer o preconceito. Um cargo de respeito e responsabilidade, mas também de exemplo para todas que sonham em chegar ao topo da profissão. Eu acho importante assim, que às vezes as mulheres pensam em exercer certas funções, mas não se veem naquela função, naquele lugar, porque acreditam que vão ter um ambiente machista, né? Que não vão ser valorizadas pelo seu trabalho. Mas pelo contrário, eu acho que quando a mulher deseja e sonha estar naquela posição, a mulher tem que batalhar por aquilo e demonstrar que vai exercer um bom trabalho como mulher, né? Tanto às vezes vai exercer uma função melhor do que o homem e seguir em frente, não desistir. Tanto às vezes vai exercer uma função melhor do que o homem e see, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri